A gente passou por uma situação com criança em Portugal, né, Iá? Sim. E aí a gente ficou pensando depois, foi o mesmo lugar onde aconteceu aquele sumiço... Da... Da Madeleine. Da Madeleine. Da Madeleine, é. E a gente tava, assim, muito rapidamente, a gente já contou essa história aqui algumas vezes, a gente tava no hotel, e aí a gente chegou ali, a gente tava, tinha comprado coisa com comida, a gente tava dividindo, a gente tava ouvindo choro, né? É, a gente tava ouvindo um choro, assim, fazia uns 5, 10 minutos que a gente não tava ouvindo aquele choro, mas choro sofrido. É. Muito sofrido. É. Nossa. É. E naquele meu andar, que a gente tava ali, aí, de repente, a gente ouve alguém abrir a porta, vem uma criança, uma menina de uns 6 anos, com um menino de 2, andando, e o menino tava chorando muito. E ela apavorada. Ela apavorada, tremendo, e ela, assim, cheia de dedos pra falar com a gente, Oi, licença, me desculpa. É, o que que ela perguntou? Você tem alguma balada aqui perto? Tem alguma balada aqui perto? Aí a gente, não sei, o que que foi? Ela falou, não, porque minha mãe saiu e deixou a gente aqui. E falou que ia pra uma festa. É, só que faz tempo, faz muito tempo, e meu irmão tá chorando. E, de fato, ele já estava chorando faz tempo, porque a gente viu ele chorando faz tempo, né? E aí a gente, e daí a gente ficou naquela situação, porque, assim, nessa hora, a vontade é pegar a criança no colo. Mas daí eu pensei, até se eu pegar a criança no colo, é ruim pra mim, né? Porque... Não vou encostar. Não vou encostar. É, exato. Porque a vontade é falar, vem aqui, né? Aí, a gente tava com as coisas todas ali que tinha comprado, aí ficou, eu desci com as crianças na recepção. Porque, imagina essa imagem, Cris pega no colo, tem a câmera dela pegando no colo e indo pro elevador. Sou eu. A criança some, acabou, acabou, acabou. Aí, assim, aquele coração partido, né? Porque, assim, o menino chorando, 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 a menina... Porque a vontade era acolher os dois. A menina tinha cinco, seis anos, ela também tava apavorada. Aí a gente chegou na recepção, eu falei, olha, eles estavam, assim, censados, ver o quarto e tal, não sei o quê. Aí o cara falou, não tem nenhum celular registrado, só o número fixo na ficha. Não dá pra ligar. Começa daí, a ficha tava incompleta. Aí eu falei, tá, tem algum... Não, não tem, foi o restaurante, porque a gente sabia que tinha um restaurante lá em cima. O terraço. Aí eles falaram, não, mas já tá fechado. Eu falei, não, mas já tá fechado pra chegar a comer ou já está fechado de já encerrou e não tem mais ninguém lá? Eles, ah, não, ainda tá... Ah, ainda tem gente lá, né? Ainda tem gente. Eu falei, então, possivelmente. E aí a gente subiu, né? Eu já parei no andar, falei, bom, daqui, entreguei, né? Entreguei. Minha parte, é. Aí, seguiu o cara do hotel com as crianças, eu desci no andar onde tava a IAS e eles seguiram. Então, assim, abriu a porta, eu desci, encontrei a IAS e eles seguiram. E a gente ficou ali, terminando de separar as coisas. Peguei minhas coisas e fui embora. Aí a IAS segue com a história. Eu vejo a porta do elevador abrir. Quem? Tava lá no terraço mesmo? A mãe. A mãe. Da criança com outra amiga. Já, com certeza, não estavam sóbrias. Já chegando, dando risada. Nossa, eu não posso deixar vocês cinco minutos. Que escândalo. Que escândalo. Eu escutei falando, porque falava português. Que escândalo, que não sei o quê. Passaram rindo. Aí, entrei no meu quarto. Ouço a porta fechando. Fechou a porta. Passa cinco minutos. Porta abrindo. Mãe passando com a amiga. Ai, agora vamos pra... Sabe? Tipo assim, saíram de novo. Foram pra outra festa e as crianças voltaram a chorar. As crianças voltaram a chorar. É, gente. Não dá, né? É. Só que aí, o que a gente falou é... Graças a Deus, éramos nós. Sim. Por quê? Sai duas crianças do quarto. Duas crianças. Chorando. Se é uma pessoa mal intencionada, vem cá. Vem aqui pro meu quarto. E já era, entendeu? Eu tenho chocolate aqui. Gente, isso... Esse tipo de gente, com esse tipo de comportamento, ela tá muito mais próxima de nós do que as pessoas imaginam. Pois é. Porque o indivíduo, especialmente, que se interessa, que é um abusador de crianças pequenas, que é o pedófilo, que a pedofilia é o interesse, é a atração por crianças impúblias. É a criança pequenininha mesmo. É que aqui a gente costuma... Isso caiu no senso comum e as pessoas chamam todo mundo, sabe? Porque o indivíduo abusou de uma adolescente, não é um pedófilo. Não é. Pedófilo é aquele que tem interesse pela criança, que tem o corpo infantil ainda. Não tem nem diferença. Se você pegar o corpinho de uma menina ou de um menino pequenininho, é igual. Só tem ali que um tem um pênis pequenininho. Mas o corpo infantil, não tem ainda a distribuição de gordura, não tem pelo, porque o corpo... Curvaturas, né? É, porque a distribuição de gordura é diferente no corpo da menina, do menino, menino músculo e tal, fica diferente. Não tem isso. Então, a maioria deles não tem diferenciação. Eles se atraem por menino ou menina. É um prato cheio. É o cara bonzinho. É o cara mais solícito. É o amigo, a vizinha. É aquele que, nossa, gente, como eu gosto de criança e pega no colo e beija, 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 beija. Ele tem um projeto social voluntário. Exato. Não podemos ser paranoicos. Então, qualquer pessoa. Mas, começa a prestar atenção. Entendeu? Na piscina. Nossa. Mas ele gosta tanto de criança e fica, ela pega todas as crianças e brinca. Nem todo carinhoso é um pedófilo, mas todo pedófilo vai ser carinhoso. É um carinhoso. Exatamente. Não é para criar nenhuma paranoia. Nem generalizar. Nem generalizar, gente. Mas, o comportamento é esse. Porque as pessoas acham que o cara que é um psicopata, que mata as pessoas... Aquele é ruim. O indivíduo que... Ah, é aquele que tem a suástica na testa, só anda de preto, põe... Não é isso. Ele assenta todas as vítimas. É claro. É justamente o contrário. Eu vejo um bando de jovens aí. Ah, quero ver se eu sou psicopata. O cara se pinta todo, faz aquela maquiagem. Gente, não é. É o tiozão. É o cara bonito. É a mulher sedutora. É aquela toda boazinha. O pedófilo, mesma coisa. Como é que ele se aproxima? Chutando? Ele aproxima da família. É. E, às vezes, está muito próximo. É o tio. Você vê. É o avô. É muito triste isso. Mas é. Eu falei isso uma vez aqui. Quando as pessoas dizem... Ah, mas não, não pode ser ele. Ele frequenta a nossa casa. Ele não sei o que. Mas é... É por isso. É por isso que é ele. Não é o estranho que tem a autoridade de virar para o seu filho e falar, nós temos um segredo, não conta para a sua mãe. É. É a pessoa que é próxima. É próxima. Que tem essa autoridade com a criança. Sim. É o tio. É o avô. É o vizinho. É o... É essa pessoa que consegue virar para a criança e falar, ó, segredinho nosso. Ah, segredinho nosso. É bem isso. O pedófilo, ele constrói. Né? E ele, eventualmente, vai acabar largando dessa criança quando ela cresce. E, às vezes, utiliza a criança para trazer outra. Tem isso. São realmente... Esse pedófilo psicopata, ele age exatamente dessa forma. E o que ele faz? Ele cria algo especial com a criança. Você é especial. Eles visam muito uma criança que é negligenciada. Sim. Que não tem tudo que ela... Que ela gostaria. O cara chega com presente. Ou então... Que o choro dela não é ouvido ali na família. Exatamente. Por exemplo, sofre na escola. O que está acontecendo? Me conta. O que está acontecendo com você? Seus pais são ocupados. Fala comigo. Fala comigo. Exatamente. É esse o discurso, gente. Então, não dá. E largar a criança sozinha? Também não dá. Deixar a criança com o estranho? Pelo amor de Deus, gente. Não dá. E largar a criança... Gente, eu fico vendo... Ah, mas ela só foi até a padaria. Gente, as pessoas precisam ter malícia na vida. Não dá. Ah, sinto muito. Você tem que comprar um pão? Você não pode. Você vai ter que parar. E você vai até a padaria, compre o pão e volte. Ou então você vai dando a mão para a criança. Teve filho? É responsabilidade. Não tenha. E tem uma coisa que eu já ouvi de muitas mães também. Que é tipo assim. Ah, porque não quero que meu filho saiba dessas coisas. O cara é o contrário. Porque essas coisas existem. É claro que eu não gostaria de ter esse tipo de conversa com a minha filha. Mas também não gostaria de pagar seguro do meu carro. É melhor que ela saiba. Eu acho absurdo pagar seguro do meu próprio carro. Ah, mas eu pago ou não pago? Então. Porque a gente sabe o que é filho. Corre. Imagina o que é filho. E tem maneiras de você explicar a diferença entre carinho e carícia. Tem diferença. Claro que sim. Tem literatura, gente, que está aí para todo mundo. Você tem um livrinho que explica. Tem lugar que não pode tocar. Tocar só você. Tem coisas que não. Quando acontecer isso, você conta para a mamãe. Conta para o papai e tal. Tem maneiras de você chegar na criança que ela entenda o que você está falando. Lógico. E outra, não confie nessa história que, ah, não, sabe, eu já falei. Minha filha, jamais, meu filho não vai sair com estranho. Preparando. Só que esses caras também sabem que existe esse ensinamento. E sabem driblar. Exato. Entendeu? Com historinha, com discursinho. Gente, na Deep Hill. Sabe o que eu tinha com a Amar? A palavra de segurança. Exato. Eu falava, Amar, não importa. Pode ser amiga da mamãe. Pode ser amigo da mamãe. Não importa. E a gente tem um código que é só nosso. Só de vocês, ninguém nunca... Exato. Se for para te buscar... Se for para te... Se alguém chegar e falar, sua mãe me mandou aqui, você fala, o que ela falou? Qual que é a palavra? Perfeito. Porque se eu mandar alguém, eu vou entregar esse segredo para essa pessoa. Se aconteceu alguma coisa comigo, sua mãe está no hospital, não pode vir, aconteceu alguma coisa, lá, 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 lá. Não é. Não é. Exato. Só vai ser se tiver essa palavra de segurança. Tem que ser assim. Porque a criança, assim, aprendeu a falar, o bebê que é difícil, né? Mas uma vez que a criança aprendeu a falar e se comunicar, você consegue conversar com ela, explicar as coisas para ela, explicar os perigos e fazer tratos, assim, importantes. São importantes esses tratos. Não, são importantes. E não pode relaxar nesse aspecto, entendeu, gente? Porque acaba vindo de alguém que você acha que é perfeito ali. Pois é. Que é o cara, sabe? Que é a pessoa que você tem confiança. É justamente. Tem que ser uma pessoa próxima. Para te machucar, tem que ser próximo de você. Eventualmente, você tem uma situação que foge disso. Mas essa coisa, principalmente, um indivíduo que tem atração por crianças pequenas, ele tem que construir isso. Isso não é assim. Alguns casos, ok, porque a criança está ali vulnerável, está por ali, acontece. Mas, assim, 90% dos casos, essa história de proximidade, de construir essa ligação, a criança ficar quieta, porque acha que tem realmente uma ligação especial com aquela pessoa, um segredo. Então, você não pode ter que ficar atento.